Pessoal, tem um Tsunami vindo atrás de mim e eu preciso de ajuda de vocês pra escapar dele Pra eu não ser pego por ele Então, deixa aqui o seu like, se inscreve e ativa o sininho pra me ajudar E eu não ser pego pelo Tsunami Então é isso amigos, vamos para o primeiro desastre Estamos aqui, nesse prédio Tsunami não pode chegar a gente, vamos fugir Vamos embora É isso Vamos lá Temos que fugir Ai, ai Oh meu Deus, tá vindo Ai Ah não, ele não vai chegar até aqui não, ainda bem Ai, mas tem outro grande Meu Deus, sobe, 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 sobe Eu quero morrer, eu não quero morrer Sobe, sobe Ah não, não, help me Help me Ui, ui, ui Fascina É, passou É isso É Isso mesmo Consegui sobreviver Receba Agora vamos A gente subir nesse prédio aqui A gente tem que subir nesse prédio aqui A gente tem que subir nesse prédio aqui O que eu tô vendo é esse prédio do outro bloco É isso mesmo Vamos continuar Eu acho que no começo eu já fui nesse prédio aqui, então Eu acho que eu tô falando nele de novo É de boa isso aqui Mas eu acho que eu não vou continuar isso aqui não Porque tipo assim Eu já sobrevi nesse prédio, então tudo isso é de boa Então agora eu vou pra outro Sai da frente que ela vem gente Pessoal Ai meu Deus Eu sou tudo voado É isso aí Pegou na casa do seu Zé Mas nós estamos na casa dele E é protegidos Nós vamos não Vamos nos livrar de tudo É isso Não tem problemas aqui Se liguem pessoal Porque depois eu vou fazer uma live De Nest Bot Então vamos ver Vou deixar ele Na comunidade A hora Vai ser A live Beleza Não vai ser hoje Não se preocupe Vai ser amanhã talvez É amanhã Tá de boa Vamos lá É isso aí Sobrevive Amanhã isso aqui tá de boa também Meu filho Ai receba Adeus Ó Liga aqui Ó Vai tá um ó Procuro 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 Receba Receba Ó Parcúr 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 É o melhor do mundo Ó É Sobrevive Pode ser muito puto Mas já estou na nova área Aqui Está tudo de boa Ponto com o like de vocês Eu sei que esse vídeo não está muito Se editado e tal Eu acho que não está não Eu não estou gravando um vídeo E depois eu vou editar Ah meu deus Não Cai Ficaria Vou subir né Meu deus Óbvio 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 Ah tá aqui Tem uma escada Tem uma escada ali Se bem que tem um Eu acho que tem um Nossa casa maior Que essa aqui Que a gente está indo agora Eu vou ver E aí Que isso vai dar É E é caindo aqui agora É Tá de boa Agora Agora A gente faz Eu não sei Eu juro que eu ia pular para aquele outro lado Mas eu não vou mais não Depois que eu vi esses dois caindo aí Eu não vou mais pular não Você está louco Eu não quero morrer não Ah Parece que eu vou sobreviver Isso é muito fácil E se Que boa É isso é Dá para dar emoji aqui Ó Ó Adiós É isso mesmo A gente faz Opa Aí ó Ó Aqui já era Bro Aqui está muito de boa Se eu subir nessa casa aqui Já está seguro Não tem perigo nenhum É isso mesmo Eu também terei que conseguir Ai meu Deus Ó não Ai não Véio Mas peraí Deixa eu passar por aqui Tá de boa demais Tomar cuidado para essas árvores Meu Deus do céu Tsunami Só tomar cuidado para não ser pego Né Tsunami aí Tá de boa Já aqui em cima seguro E Olha só Tá vendo Tudo vai ficar lá Ai ó Morreram ali F Eu estou em uma floresta Muito suspeita né Aí está tranquilo Ó Ó o emote Ó o emote Olha o emote Digno que está tudo de boa Não tem como É pessoas morrendo Isso é um problema Pessoal Condolente pessoal É Vem nos comentários Pessoal Aqui ó Ó Ó Peraí Ah não Parece não É Bom Eu acho que esse água Não vai subir mais do que isso Não Ah então eu nem vou Todo mundo que fica Todo mundo morrendo ali Todo mundo que fica nas árvores Sobrevive Tá de boa Agora se por causa É Alguém Sem querer né Pular Morreu É Bom Vamos pra outro Bom Agora eu estou na fazenda Do tio Bill né Bora Bill Mas infelizmente Ela também vai ser tomada Pela água E vão tudo pra Mais importante é que sobrevive É isso mesmo Dessa vez eu não vou cair Sou muito profissional É isso Já está acabando o desastre E eu vou conseguir Previver com minha maestria Eu sou muito bom Eu sou muito bom mesmo Ui tem um menino aqui Que isso Que isso Ui Ah tá bom Aí eu sobrevive Receba Se as casas já tudo mal feitas Daqui a pouco A água bate E se cai tudo no chão Tá apostando quanto Ui Isso aqui não suporta nem uma ventania Quanto mais umas ondas Dessa forte aqui só Vai nos pedaços Ui Poderia ficar Aquela parte ali Já que não tem mais água vindo É pois é né Por que essa menina Que é boa em cima de mim Que que é isso Que que é isso Que que é isso Hein Bora Ah gostou né É bom Consegui sobreviver Easy Pô parece que agora Eu estou num É Corro de gasolina Pô isso não é nada bom Pelo menos tem madeira aqui Pra gente subir Pelo que eu tô vendo Isso aqui não vai sobrar mais nada Tem que subir até o topo Sai do meio Meu Deus Passa gente Passa Passa Não tenho tempo não Sai sai do meio Sai do meio Sai do meio Aí Perigo Não cara Sai daí meu Vai ser levado Sai daí cara Sai aí Ah velho Ele tem mola velho Não tem como conseguir isso aqui normalmente Robux que a empresa não consegue pegar isso Não é difícil Bom então Parece que eu vou sobreviver Nessa de boa É muito fácil Easy É isso mesmo Vou conseguir de novo Ah É muito bom Não sei se vou perder E essa menina aí Meu filho Ai A beijó Saiu Opa Então tá né Consegui sobreviver Receba Bom parece que agora Eu estou em mais algumas ruínas E agora eu tenho que subir lá pra cima Porque eu não quero morrer Daqui embaixo Daqui embaixo não Sobe 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 logo Sobe Meu Deus Meu Deus Não Não Deus do céu A onda levou a casa Ai meu Deus Vamos logo Vai vir outra onda Vamos E joga pra cima Joga pra cima Eee Aí ó Ó Pera aí Tá vendo isso Eu ia morrer se eu ficasse ali ó Tá vendo O cara vai morrer agora Ó Olha só Olha só Tá vendo Perigo Dicas de como chegar numa gata Primeiramente você chega aqui ó Gata Me dá uma beijóca E aí como que você tá Boneca Eu Nunca mais faço dica pra chegar em gata Vou ficar na minha agora Bom parece que agora nós estamos em uma grande casa na árvore Vamos lá Subindo Uma vez que eu cometei o erro e subi por trás Porque eu pensava que era pra subir Sabe Mas não é não Mas agora eu não vou cometer esse mesmo Mas é que esse mapa é muito easy de sobreviver E tem muita graça né Sobreviver nesse mapa Porque você pode subir até o topo E pronto Já era Vou nivelar o jogo depois de um tempo Ó Aqui ó Vou pra essa parte aqui ó Ah não Já tem jeito nessa parte Eu não tenho Não ia fazer sentido deus Vim pra essa parte não Vou pra outra Ai Arrisquei 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 Agora eu quero subir né Não tá de boa Vamos lá Pronto Já era Nivelei o jogo Agora sim Eu vou escolher minha própria árvore Porque esses caras sempre me atrapalham Eles só me atrapalham Eu vou subir na minha própria árvore Vamos Sobe Sobe É meu nobre Estou seguro Ah mas eu vou sobreviver Que beleza Agora vocês já viram As finalizaram o vídeo Daqui a pouco Agora não Eu vou sobreviver de boa Está muito fácil isso aqui Os mais fáceis do mundo Veja só Deus Que esses patos Não fiquem perto de mim Eu estou de boa Aqui no meu canto Hey hey boy Está muito de boa Quantas vezes os bananas morrem lá atrás Eu estou aqui de boa Na minha frente Tranquilo No lugar seguro Parece que já vai acabar É isso Parece que o meu desastre Já estará acabando Isso é muito bom Olha só Está vindo Está vindo Está vindo E eu consegui É isso O melhor Jogo É isso Vou pegar top 1 daqui a pouco Então é isso Vamos na última partida É isso Bora subir É muito fácil É easy Se vocês quiserem gostarem Por favor pessoal Por favor Comentem Se vocês quiserem que eu traga Um sobrevendo a lava Também tem um de lava Claro Então eu vou estar Se vocês quiserem Eu posso estar Sobrevendo a próxima A Livagem de lava É que nem esse Só que a lava vem de baixo Claro De boa E não comentar Se inscreve no canal E ativa o sininho Então é isso pessoal Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau